O projeto de lei complementar de número 149 pretende que os servidores públicos não recebam qualquer tipo de reajuste salarial até 2021. Para o sindicato, a PLP é um ataque do governo federal ao serviço público e o advogado Elias Menta explica o motivo. Olha só! Com relação ao congelamento de salários, reajustes, vantagens que está disposto no PLP 149, que já tramitou pelo Congresso, pelo Senado e está na iminência de ser sancionado pelo Presidente da República e ainda que haja notícias de que podem existir alguns vetos de partes, o que a gente tem concreto e que já está no texto é que há um impeditivo de concessão desse tipo de reajuste, aumentos para os servidores públicos até 31 de dezembro de 2021. É importante a gente pensar que o contexto desse PLP é um contexto de pandemia, só que mais interessante ainda é lembrar que o PLP 149 é de 2019, então pegaram uma lei anterior que não versava, obviamente, sobre a pandemia e adaptaram ela para essa realidade. nos parece que, inclusive, o Congresso, a presidência nem precisaria fazer isso, porque o Supremo Tribunal Federal, ele já julgou em repercussão geral que aquele reajuste anual que está escrito na Constituição, ele só é possível de se acontecer e de ser implementado se tiver previsão na LOA e também na LDO. Então, como não há previsão de qualquer reajuste ou aumento para a categoria, em verdade, essa disposição não atinge diretamente, pois não existiria mesmo. E, nesse sentido, se transforma esse PLP em um evidente ataque, não só a essa, como a todo o serviço público. Além disso, vamos lá. O que é isso?